O que é destaque? O que foi destaque no Jornal da Cidade dessa terça-feira, 10 de setembro de 2024, com ela? Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Chegando agora com os destaques e a gente vai começar pela pauta eleitoral. Porque o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco divulgou um balanço dos dados até o último fim de semana. Das denúncias recebidas via Pardal, que é o aplicativo do TSE, para que os eleitores possam denunciar propaganda irregular em todo o país, inclusive aqui em Pernambuco. De acordo com esse levantamento que foi feito com os dados até o último sábado, em Pernambuco já são quase 3 mil denúncias. São 2.823 denúncias, sendo que Recife tem o maior número de registros. Até agora foram 490 denúncias de propaganda irregular na capital pernambucana. Na sequência, aparecem Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Paulista e Olinda. São as cidades, as cinco cidades, com mais denúncias em todo o Estado sobre propaganda irregular. Essas denúncias, de acordo com o TRE, são enviadas para a Comissão de Propaganda do Tribunal, que com equipe, com o apoio das zonas eleitorais, monitora o sistema Pardal. E o objetivo é ajudar realmente nesse processo de denúncias, que garante respostas rápidas e adequadas às solicitações dos eleitores. E a gente aproveita para lembrar que esse aplicativo Pardal, ele é gratuito. É só baixar no seu telefone, lá você consegue enviar fotos, vídeos, fazer as suas denúncias. E o TRE, o TSE e até o Ministério Público Eleitoral vai julgar se cabe ou não punição, ou orientar o eleitor se aquilo é legal ou não. A gente já conhece aí vários casos de pessoas que fizeram as denúncias e foram orientadas que aquela maneira de propaganda são regulares, então a denúncia não prosseguiu. Quando prossegue, aí a Justiça Eleitoral toma as medidas cabíveis. A gente também falou hoje dentro do jornal, Renata, sobre o abandono escolar, porque o Ministério Público de Pernambuco traçou um plano para combater o abandono escolar no ensino público. Ele foi criado no início deste mês por meio do Grupo de Atuação Conjunta e Especializada de Educação. O propósito é a busca ativa e a recomposição de aprendizagem, abrangendo 15 municípios considerados críticos pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do MPPE. O grupo vem se juntando aos esforços atuais do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação para diminuir os prejuízos à escolaridade dos estudantes por conta da pandemia, quando uma grande parcela dos estudantes não teve acesso às aulas remotas por precisar de tecnologia necessária para o aprendizado. As cidades que integram esse grupo são Araçoiaba, Água Preta, Águas Belas, Frei Miguelinho, Gameleira, a Ilha de Itamaracá, Jaqueira, Manari, Maraial, além de Ouricuri, Paranatama, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul e Vertentes. E para finalizar, Renata, a gente fala sobre gasolina. Um estudo apontou que a gasolina no Brasil é 5% mais cara do que no exterior. Esses dados são da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, a Abicom, e aponta que com o recuo das cotações do petróleo no mercado internacional, o preço dos derivados ficou mais alto do que o praticado, por exemplo, no Golfo do México, usado como parâmetro pelos importadores. Para uma equiparação ao mercado internacional, seria necessária a redução em média de R$ 0,16 por litro aqui no Brasil. O mesmo acontece com o preço do diesel, puxado pela refinaria de Mataripé, na Bahia, única unidade privada no país, com uma diferença de 3% no preço. Nas unidades da Petrobras, o preço, na média, se tem um nível estável, segundo a associação. E acaba pesando no nosso bolso, né, Renata? Mas a gente segue aqui cruzando os dedos para que em breve a gente consiga reduzir aí preços como a gasolina e até mesmo da cesta básica, como o Patriota falou agora há pouco. Esses foram alguns dos nossos destaques. Convido vocês que estão acompanhando Manhã Cidade para já ficar ligadinho com a gente logo cedo, acompanhar o Jornal da Cidade, que agora, durante a exibição do Guia Eleitoral, está começando um pouquinho mais tarde, às 7h10 da manhã, de segunda a sexta, e a gente está esperando por vocês. Renata, volto com você. Obrigada, Laís.